Como nós achávamos que era o Brasil quando morávamos em Moçambique? Fomos enganados! Inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação, não esqueça de partilhar o vídeo com as pessoas interessadas. Vamos ver aqui o casal Pereira Horácio. Inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação. O link do original do vídeo está aqui na descrição. Bora lá ver esse fato! Mano, antes da gente começar o vídeo, primeiro vamos começar. Vamos falar uma coisa bem séria. Frio é ruim. Mano, como é que a pessoa se acostuma no frio? Cara, aqui em Angola não, né? Aqui na minha região, nunca fez tanto frio assim, pelo que eu me lembro. Nunca fez. Dessa vez está demais. Veja que o mês só começou. E aí pessoal, como vocês estão? Está começando mais um vídeo. Então pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui coisas que a gente achava que acontecia de um jeito no Brasil. E agora que nós estamos morando aqui no Brasil, percebemos que é completamente diferente, mano. Muito diferente. Primeira coisa. Nossa, eu não sei. Primeira coisa, eu acho que é uma questão, é a questão de algo que as pessoas sempre falam, assim, nos nossos vídeos, quem me vê sambando, né? Por exemplo, vai dizer, nossa, ainda você tem samba no pé. Tem vários brasileiros que não sambam. Eu não me considero uma opção que samba vem. Eu imito. Mas tipo, eu achava que, olha aí, nós dois achávamos. Nós achávamos e todo mundo sabia. Todo brasileiro tinha samba no pé. Todo brasileiro sabia samba, exatamente. Só que se ocupa do Rio de Janeiro, Bahia. As pessoas de lá estavam tocando um pagodinho e tudo mais. E não tinha tanta gente sambando. Não, não. Quase não tinha. Quase eram duas ou três no máximo. Ali tocou samba no pé no pé no pé. É, tocou samba no pé no pé no pé. E assim, as pessoas, tipo, estavam meio que na delas, sabe? E algumas pessoas que eu conversava, eles diziam, não, eu curto mais funk. Eu curto mais, falavam qualquer outro estilo de música aí, mas não tinha quase muita gente aí dançando. Então é bem curioso pra gente, assim, saber que nem todo mundo sabe, tem samba no pé, sabe? Tipo, nem todo brasileiro, principalmente as mulheres, principalmente as brasileiras, assim, nem todas tem samba no pé. Eu achei que todas... É, o mais incrível é, tipo, samba ser um dos estilos musicais brasileiros, tipo, um dos estilos de dança brasileiro. Exatamente. E nem todo mundo sabe samba. A gente tem que ir do carnaval em Moçambique, mas o que a gente dança ali de samba, eu acredito que... Ah, é bem diferente do... Não sou diferente das músicas que a gente dança mais daqui. É, com certeza. Tá vendo? A gente dança assim de samba, então... No carnaval, é samba, é samba, é samba. Eu me lembro que eu vou lá no que sou, aí por causa da poeira, por causa da nossa, sério, muitas músicas. Quer dizer, é samba, temos como referente ao Brasil. Aí a gente chega no Brasil e... Então, é samba. Então, é samba, não sei. Vale, depois eles foram... Eles foram em Minas Gerais. Eles foram em Minas Gerais. Eu nunca vi Minas Gerais assim ganhar no concurso de samba, né? Anual. No carnaval. Bem curioso, mano. É mais Bahia, Rio de Janeiro, ali Salvador, né? A segunda coisa, que pelo menos eu acho... A segunda coisa... Salvador, não. É... Ceará. Beleza, é a questão do sotaque brasileiro. Pra mim, quando eu tava em Moçambique, o sotaque brasileiro era, tipo, dividido assim. Sotaque do Sul, o sotaque nordestino e o sotaque mineiro. Já os outros lugares tinham todos os mesmos sotaques. Mas assim que a gente chegou aqui, comecei a notar que é bem diferente. Sotaque paulista até hoje eu não consigo diferenciar. Tipo... Como assim? Tipo... Alguém falar assim e eu conseguir identificar que não. Esse aqui é o paulista. É o paulista. Eu não consigo ainda. Por quê? Você já é parecido com qual sotaque? Porque eu acho que o sotaque paulista é o mais normal que eu já escutei. Tipo, não tem uma coisinha assim que diferenciar. A não ser tipo as gírias, né? As gírias de paulistas. Mas assim, o jeito de falar, de dizer que esse aqui é um paulista. Eu não consigo identificar. Mas o cariô que eu consigo. As pessoas do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Eu também consigo. Eu acho que... Os mineiros... Eu acho que os mineiros são mais fáceis de se identificar, sabe? Eu acho que os mineiros têm um jeito tão único, sabe? Delicado de falar, que é muito cortado, sabe? O mineiro não gosta de prolongar muito. Não gosta de o sotaque. Eu gosto de coisas abreviadas. Coisas como resdonte. Resdonte é o quê? É resto de rosto. Resdonte. Essa é boa. É muito chique, sabe? Eu acho que é bem diferente. Eu não sei exatamente diferenciar o sotaque carioca, que é do Rio de Janeiro, né? Mas teve uma vez que a gente conversou com uma carioca. Lá que ela falou que o nosso sotaque é muito... A gente puxa muito esse, sabe? O mais. É muito chiado. É muito chiado. É mais. Não, é mais. É bom. Por aí. Não deu um mais. Tem um pois. Então eu acho que... É bem fácil assim identificar um carioca. Já o paulista eu também acho que é meio complicado. É complicado de conseguir identificar que esse é um paulista. Pelo menos para mim. Mas qual você acha que é mais fácil de entender quando fala? O paulista. Exatamente. E eu também acho isso. O paulista, na minha opinião, também é o mais fácil de entender, sabe? Porque normalmente a gente vê nos canais televisivos sotaque paulista, principalmente em jornais, sabe? Para mim, o sotaque paulista é o mais normal. Exatamente. Para mim, somos samikano, o sotaque paulista é o mais normal em relação aos outros. Por isso eu consigo identificar assim, tipo, uma diferença, dizer que não, esse aqui é um paulista. Porque eu acho que é o mais normal para a gente. É, eu acho que é muito parecido com o nosso sotaque. Porque o menino, você tem que prestar muita, muita, muita atenção. Para não ser, para não ser, por causa das gírias, tipo, paulistas tem várias gírias. E tirando as gírias, estava a falar realmente do sotaque, então eu quase não consigo identificar. É, quem fala morena, morena é gíria de onde? Negra, eu acho que é carioca. Eu acho que é carioca. Eu acho que negra. Negra é Bahia. Tem vários locais, tipo, de cidade. Que fala assim, se ele é salvador. Que referência a homem, mulher, negra, negra. Você fala paulistas também, alguns usam. Mas eu acho também que o paulista tem um sotaque fácil da gente compreender. E o mineiro, você tem que prestar muita atenção. O carioca, você já percebe que é diferente do seu. Então, e tem o baiano. Esse sotaque baiano? É isso que eu ia falar. Sotaque nordestino, para mim, no começo era nordeste inteiro. Mas não, eu consegui estar no Brasil e perceber que o sotaque baiano e o sotaque de Pernambuco, por exemplo, são um pouco diferentes. São sotaques diferentes. É o jeito que o baiano fala, é o jeito que alguém de Pernambuco fala, é diferente. Nossa, e olha aqui, não são locais assim tão distantes, sabe? Mas já tem sotaque diferente. A gente tem também um bocado disso, é Moçambique. Mesmo dentro de uma província que eu estava, como a gente chama aqui. Encontra, tipo, famílias que falam assim, sotaques bem diferentes, línguas bem diferentes. Tipo, é o nosso dialeto, né? Tem vários dialetos assim lá. Eu acho bem curioso. Eu acho que é bem legal. Eu acho que é bem legal. Eu acho que a gente consume muito a TV brasileira que chega a uniformizar muito essa questão de sotaques. Porque tem vários representadores que a gente, em Moçambique, são muito famosos pra gente. Sabe? Tipo, tem o Rodrigo Faro. Quem não conhece o Rodrigo Faro? É isso que eu ia falar. Por isso que a gente acha que o sotaque paulista é o mais normal pra gente, porque a maior parte das emissoras estão sediadas em São Paulo. Então, muitos jornalistas que passam em Moçambique devem ser paulistas. Por isso que a gente já... Eu queria falar sobre isso no terceiro ponto. Tipo, assim, outra coisa que eu achava que tinha aqui no Brasil, quando estava em Moçambique, quando cheguei aqui agora morando aqui, que eu vi que é diferente. E eu achei que as emissoras de TV estivessem localizadas no mesmo lugar. Tipo, todas no mesmo centro, sabe? Na mesma sede. Aí eu percebi que, olha, tem a USBT que a gente consome também, que parece que está em Osasco. A sede é em Osasco. Tem a Globo que está em São Paulo. Tem a Globo que está no Rio. E eu pensei... Como assim, gente? E esses apresentadores que, pra mim, parece que todos são da mesma família? Eu também pensava aqui no Brasil, tinha um estúdio grande, sabe? Um estúdio grande. E onde está todas as emissoras, fora as gravadoras de filmes e séries. Eu pensava isso também. Mas fui entender quando eu descobri que não é no Rio de Janeiro onde estão as coisas. Eu, quando fui descobrir que não é no Rio de Janeiro onde estão as coisas, eu não comecei a me concentrar também das coisas. É muito fácil se perder nisso. Aí você vê tem a USBT, a Eliana, quando estava lá ainda aqui, está aí, você toca de canal, tem a Eliana, eu pensei, cortando a parede assim, o Rodrigo fala, está do outro lado. E, sabe, tipo, bem assim, distorcido, você tem, como é que chama? Nossa, como é que eu estou a esquecer o nome dela? Como é que eu vou esquecer? Ana, 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 Ana Maria Braga. Aí Ana Maria Braga está do outro lado. Aí eu pensei, será? Aí eu chego aqui, bem diferente, tanto que uma curiosidade, conversando com minha irmã lá de Moçambique, ela disse assim, acho que foi há dois dias que ela disse assim, já foi o programa de Rodrigo, claro, me parece que é tão simples, sabe, tipo, você chega aqui e já vai para uma TV, vai para uma TV. Mas já são, eu acho que quando você está fora, você tem uma percepção, quando você já está por dentro assim, você consegue enxergar a realidade e para os brasileiros é bem normal isso, porque tipo, eles já sabem que tipo, essa TV está lá, está do outro lado, essa TV está e pronto, mano. Eu acho que é por isso que acho que vocês já perceberam que muitos gringos quando começam a aprender o português brasileiro, eles que meio que juntam os sotaques. Tipo, misturam todos os sotaques brasileiros, é exatamente por causa disso. A gente lá pensa que... O brasileiro tem o mesmo sotaque, né? Tem o mesmo sotaque, lá apresentam assim, tipo, por exemplo, assistimos SBT, assistimos, sei lá, Globo, assistimos A Record e a gente acha que é tudo do mesmo lugar. E outra coisa, eu acho que talvez tenha outras emissoras no Brasil, mas para a gente em Moçambique, as emissoras que a gente consome do Brasil é USBT, Record e Globo. Por quê? Tem uma novela da boa porque todo mundo já assistiu. Tem um pouco de RedeTV também, porque lá passa aquela questão de... aqueles programas do Jean Cleber, né? Ah, sim. Teste de fidelidade. O Jean Cleber passa de madrugada. Eu acho que é na RedeTV. É na RedeTV, mas é um programa que eu não sei porquê, mas passa bem mesmo. É RedeTV ou banda? Ou na Bande? A BandeTV? Banda, TV... É, é Banda, acho que é BandaTV. Passa aquele... Aquele texto de fidelidade, cara. Juro, aquele mano passa dos limites. Jean Cleber ainda faz aquelas coisas. Porque uma coisa que eu notei é que os programas que estão a ser emitidos são programas que foram gravados em 2014, 2015, 2016, acho que no máximo em 2018. Ana faz isso, Eli? É uma noite assim. É um programa que não passa de dia, não. Uma outra coisa que eu achei que não acontecia, eu não sei se não acontecia, mas que não era normal, é que muitos xingamentos que a gente ouvia assim pela TV ou na internet do brasileiro é tu tem que comer muito arroz com feijão pra chegar na minha altura, sabe? Tipo, assim, tipo, ainda tem que comer muito arroz com feijão. E o tipo, então quem come arroz com feijão não, tipo, não tem um QI muito acelerado. Ou seja, ou melhor, as pessoas de classe alta não comiam arroz com feijão. Não porque não tinha um QI muito acelerado, mas porque não precisava. Aí as pessoas de classe baixa precisavam comer muito arroz com feijão pra chegar no nível delas. Aí eu chego aqui, todo mundo ama arroz com feijão. E todo mundo comem, tipo... Em todos os pratos tem arroz com feijão. O feijão é que... Estado, o feijão, o Brasil. Podemos meter essa posição, né? É uma coisa assim, universal, sabe? Eu acho que não tem essa coisa de Estado pra um feijão. Eu acho que não tem, é. Eu acho que todos os estados amarros com feijão. Eu acho. Até pra quem gosta de sushi, não abriria mão também do feijão. Mas sushi nem é brasileiro. Não, é? Não é brasileiro. É comida chique. Comida chinesa, né? Mas é comida chique. Japonesa? É. É comida chique. É comida chique. Comida sushi. Sushi não é de chique. Entendeu? Sushi é do Japão. É do japonês. Só que as pessoas começaram a gourmetizar isso. Porque é do Japão. O Japão é o primeiro mundo, entendeu? Tudo que é do primeiro mundo, basicamente, vira chique. Mano, é peixe cru. Peixe cru. É metela sal. Eu nunca comi de sushi. Tem pessoas que não gostam de sushi. Mas é pra tentar se entumar com outras pessoas que gostam. Fica enchendo a linguiça, falando que gosta. Entendeu? Nem todo mundo que gosta de sushi. Gosta de sushi. Ah, mano. Trocadilho forte. Nem todo mundo que gosta de sushi. Gosta de sushi. Acho que vocês conseguiram entender isso. Mas eu ainda não acho que seja comida chique. Que arroz com feijão não é chique. Mas é graças a chique que todo mundo gosta. Sabe? Eu digo... Todas as classes podem consumir. Então, acho que é bem legal. E outra coisa que eu achava... Que era... Mas cheguei aqui e vi que não é bem assim. São os famosos. Tipo... A gente lá em Moçambique tem os nossos famosos brasileiros. Por exemplo, o Rodrigo Faro. Como ele tinha dito aqui. Rodrigo Faro pra gente é muito famoso. Muito, 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 muito famoso. A gente já pensava que ele no Brasil também é assim. Tipo, é o cara mais famoso do Brasil. Exatamente. E chegaram aqui e perguntavam a pessoa se conhece o Rodrigo Faro. Alguns... 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 Quem é o Rodrigo Faro? Aí tipo... Como assim? Hã? Tem pessoas que não conheceram o Rodrigo Faro. Não conheceram o Rodrigo Faro, mano. E o outro que já não dá em vida também. Que é o Gugu. Ah! Muito, 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 muito. Eu acho que... Muito famoso. Eu acho que até no Brasil também... Ele... Ele era consideravelmente famoso. Muito famoso também. Eu acho. Não sei. Deixa aí nos comentários. Mas eu vou saber que era muito famoso. Mano, e também tem uma questão de estilo musical. Eu, em particular, já sabia que existiam muitos estilos musicais aqui no Brasil. Que era um pouco de samba, um pouco de pagode, um pouco de romântica. Música romântica. Música romântica. Música romântica chamam de MPB. MPB. Música popular brasileira. Nós já chamamos de romântica. A gente chama de música romântica. Eu, desde que me entendo por gente... A minha casa, meus irmãos todos consumiam MPB, como chamam aqui. Eu acho que o MOSE inteiro, de certa forma, se identificam desde a geração dos... Leonardo, Leonardo... É, eu não sei se estou... Leandro e Leonardo... Não sei se estou certo. Não sei se é música popular brasileira, mas é mais ou menos esse... Sertanejo. 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 Esse é o sertanejo das antigas, não é? Sertanejo universitário são esses aí que meteram um monte de batida de forró. Um sertanejo. Esses cadutos que ele está falando aqui. Esses aí que amaram do Luciano. Esses aí que amaram do Luciano. Nuno Maroni. Esses aí que falam muito de amor. É, né? Que falam muito de amor. Aí eu... Eu assim, na minha geração, muitas vezes que eu conheço da minha idade assim... É, a gente consome muito sertanejo feminino. Muito! 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 Maria Maria Mendonça, Maiara Maraíza, Nayara Azevedo, muitas... Eu, em particular, amo. E eu achei que no Brasil também foi assim, que todo mundo gostava um pouco de sofrência. Um pouco de música de sofrência. Mas também tem um funk, sabe? Eu achei que foi assim, tipo, todo mundo sabe que existe o MPB, existe o funk, existe o pagode, o samba. E todo mundo gostava, sabe? Tipo, tinha destaque ali. Ah, é samba. Ok. Tem o Inverte Sangalo. É o Pop. Tem o quê? É o... Anitta. Acho que ele cantou é de Pop também. É de Pop, né? Aí tem o pagode... Anitta no funk. Tem a Anitta, tem aquela mulher lá, que mudou o rosto completo. Aquela mulher é quem? Que é casada também com outra mulher que foi dançada. Ah, caramba, esqueceu, mano. Como é que é Bruno? Como... A mulher dela é Bruna. Como é que isso aí vai esquecer? Ludmila. Ponte, Ludmila. Mano, Ludmila. Quem não... Como é que isso não vai esquecer? Você não canta o funk? Uma das... Um dos estilos brasileiros que eu estou a gostar muito. Estilo não. A forma que o brasileiro faz. Acho que é trap. Aqueles raps, entendeu? Rap da... Agora. Mas não é todo mundo. Não é popularmente todo mundo, não. Rap da agora. Outro mesmo que são pica também são... Aí o que é? É... Os raps das antigas. Entendeu? Os raps das antigas. São pica. Tem que ter... Nossa. Uma... Uma dupla muito famosa aí. Que eu acabei esquecendo aqui. Aí tem o sertanejo. A gente tem várias meninas assim de sertanejo. Ana Castela que é... Essa geração já de agora, né? Então eu pensei... Só que aqui... Por exemplo... Sempre que eu falo de... Música MPB. Aí vocês dizem... Não... Aqui... Não... Não curte muito, sabe? Tipo... Não. A gente prefere um... Eu acho que a música mais... Preferida aqui nem é samba. Porque quando eu falo de samba... Nem é pagode nem samba. Eu acho que... O estilo da Ludmilla. Olha a música aqui. Funk. Olha o estilo. Eu acho que é Anitta. Funk. Eu acho que é funk. Deve ser mais famosa. Muitas pessoas curtem muito funk. Então... Eu achei que... Eu achei algo assim... Bem estranho. Porque eu pensei... Como é que eu de lá... Já sofro com música daqui. Aí eu chego aqui... E as pessoas mal escutam, mano. Mas eu vejo... Eu acho que esse sertanejo... Esse sertanejo... Esse sertanejo... Assim... Malta Maia e Maraís... Esses cantores... Já se adoram. Eu acho que muitos... 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 Escutam, né? Mas é que o Brasil é muito grande. Muito grande. Então dizer que todo mundo escuta... É muito difícil. E essa dimensão que eu acho que ainda não tive essa noção, sabe? Tipo... Dessa grandeza do Brasil. Porque o Brasil é um mundo... É um mundo, sabe? De tão grande é um mundo. É um continente inteiro. Exatamente. É um mundo. Então eu acho que é por isso que tem espaço... Para cada um desses. Exatamente. É. A parte boa... Em país grande é essa. Todo mundo tem espaço. Todo mundo pode falar. Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode ser famoso. Entendeu? A parte boa do Brasil é essa. É grande. Tem lugar para tudo. Tu quer fazer o quê? Que faz isso, meu filho? Hum... Toma. Faça a vontade. Entendeu? O que vocês acharam desse vídeo? Eu achei interessante. Porque eu me familiarizei muito com as coisas que eles achavam que... Era o... Era o popular aí no Brasil. Porque, de fato, qualquer pessoa que já assistiu o Brasil fora do Brasil... Acreditaria que todo mundo sabe samba. Acreditaria que todo mundo gosta de samba. Ou de funk. Ou de forró. Ou de fa... Ou de coisa. Sertanejo. Sabe? Todo mundo acredita nisso. Eu acredito também que todo mundo conhece esse de Camargo. Luciano. Ou Leonardo. Mas se eu for para o Brasil, eu vou encontrar pessoas que... Não conhecem. Eu ainda na minha cabeça... Eu nunca... Nunca vou tancar isso. Não vou tancar isso ainda agora. Não vou tancar tão cedo assim. Não vou. Se inscreva no canal. Até essa notificação. Não esqueça de partilar o vídeo com pessoas interessadas. O link original do vídeo está aqui na descrição. E é isso aí, mano. Tá a fazer frio. Tchau.